Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom domingo, queridos irmãos e irmãs. Chegamos agora ao quinto domingo da Páscoa. E a Igreja continua acompanhando-nos através da liturgia, meditando com o Evangelho de João. E o trecho de hoje do Evangelho de João nasce da vontade de Jesus de encorajar a sua comunidade, os apóstolos e hoje todos nós, porque ele se ausentaria fisicamente. De fato, Jesus acaba de anunciar aos apóstolos que ele deveria se ausentar. E isso provoca o desconforto dos apóstolos que não sabem como reagir. E é por isso que o Evangelho de hoje inicia com as palavras de Jesus Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Então Jesus confirma que ele vai sair fisicamente. E que a presença física dele não será mais vista. Mas ele quer ajudar os apóstolos, e nós também que estamos vivendo a mesma situação, a ter fé e coragem nesta fé. Porque Jesus que sai fisicamente do meio de nós, não é um Jesus que se afasta de nós. Muito pelo contrário. Nós temos que entender uma coisa importante. Que Jesus continua presente no meio de nós de um jeito diferente. Isto é, comunicando-nos o seu amor e fazendo-nos capazes de viver de acordo com este amor. Sempre reconhecemos que Jesus nos ama. Mas uma coisa importante que muitas vezes a gente não fala e não reflete o suficiente é que ele não somente nos ama, mas nos faz capazes de amar do jeito dele. Porque ele não nos daria o mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, se ele não nos desse a capacidade e a possibilidade de botar em prática, de viver na prática, este mandamento. Então, Jesus se faz presente e está em comunhão conosco, está em nós, através do amor que ele nos comunica, como dom para nós e como capacidade de amar-nos uns aos outros. Este é o jeito para nós vivermos em comunhão com ele. E, igualmente, é o jeito para fazer Jesus presente no nosso mundo de hoje. Porque, vivendo o amor que ele nos deixa, nós, sim, prática, vamos fazer com que Jesus que ama, Jesus que serve, Jesus que acolhe, esteja presente no mundo, através do veículo do nosso amor. Então, o seu sair provoca a transformação da nossa vida, determina a nossa missão e o agir da igreja. Porque a missão de Jesus, com o seu sair físico do meio de nós, se torna a nossa missão. Jesus continua presente em nós e no meio de nós, a fim de que, através de nós, a sua missão, a sua presença de Salvador, continue na nossa história e no nosso mundo. E isso, não porque esta é uma lei que Jesus nos deixa, mas porque, comunicando-nos o seu amor, esta necessidade de sermos testemunhas deste amor, sai de dentro de nós, como a uma exigência. Uma exigência grande e profunda, determinada deste amor de Deus. Então, evangelizar para nós é dar testemunho do amor de Deus, que tem a origem em Deus e como meta de levar o amor de Deus e de educar ao amor de Deus todas as pessoas. Vocês entendem, então, como nesta saída de Jesus e neste deixar-nos a sua missão, se cumpre também aquela união profunda entre dois momentos da nossa vida de fé, que muitas vezes se entendem como, não somente como separados, mas como... e encontraste um com o outro. A oração é a ação concreta. Porque a oração é acolher o amor de Deus e o nosso agir de todos os dias, no meio dos nossos irmãos e com nossos irmãos, é educar a viver de acordo com o amor. Tudo isso, Jesus o explica também através de uma frase. Quando ele diz Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Podemos interpretar estas frases de diferentes maneiras, mas tem uma interpretação que, ao meu parecer, é muito importante, é muito boa e não deveríamos transcurar. Quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, eu me pergunto, onde está esta casa do pai? De acordo com a mentalidade dos hebreus, a casa de Deus é o templo. E vocês lembram que Jesus disse que o templo era o seu corpo. Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Então, Jesus é a verdadeira morada de Deus, pai. Pouco mais adiante, no evangelho de hoje, quando Jesus fala com Filipe, ele diz Não acreditas que eu estou no pai e o pai está em mim? Então, vocês veem que a morada do pai é Jesus, é o próprio Jesus. Então, o que significa? Vou preparar um lugar para vós e, quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Nós podemos entender isso olhando para a cruz de Jesus. Um momento definitivo e pleno em que Jesus se torna a casa do pai, A manifestação do seu amor, o lugar do encontro pacificado e libertador do homem com o pai, É o momento em que Jesus, na cruz, oferece a sua vida em favor de todos nós. Lá, o pai se revela em toda a grandeza do seu amor. Então, quando ele diz, vou preparar um lugar e voltarei, está fazendo referência à sua morte em cruz. No momento em que ele oferece a morte, a sua vida, ele nos acolhe dentro de si, E, devolvendo a cada um de nós o amor do pai e fazendo com que possamos habitar na casa do pai, Repletos do amor de Deus, feitos dignos pela oferta de Jesus, que se une a todos nós. Então, no tempo da ausência física de Jesus, esta é a missão que nós temos. Nós temos que entender que cada filho de Deus, que cada filho do homem, unido a Jesus, o filho do homem, Tem como meta morar na casa de Deus. E assim como Jesus foi enviado para manifestar este amor a todas as pessoas, Nós somos enviados para comunicar este convite e fazer com que todas as pessoas possam acolher, Receber e acolher este convite. É assim que Jesus termina o Evangelho de hoje, dizendo, Acreditai-me. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Porque Jesus era uma pessoa que o que dizia, fazia. Então, Ele nos diz, Se as palavras são difíceis, olhem o que eu fiz. Ele manifestou o seu amor em infinitas obras, dando muitos sinais. E qual é a nossa missão? Então, em verdade, vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Vamos fazer milagres? Não acredito que a gente possa conseguir. Mas podemos fazer a mesma coisa que fazia Jesus. Amar. E o amor é a coisa que Jesus nos manda fazer. Viver neste tempo, nesta sociedade, nesta igreja, nestas nossas famílias, nestas nossas cidades, Fazendo acontecer o milagre do amor. Assim como Jesus fez acontecer o milagre do amor na sua morte e na sua ressurreição. A missão de Jesus, com o seu voltar ao Pai, se torna a nossa missão. Vamos assumir tudo isso com grande entusiasmo, porque não tem nada de maior do que viver o amando. Porque o amor é a estrada que nos leva à vida, é a estrada que nos faz descobrir a verdade. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar.